Seguido do grande sucesso que foi Marvel Spider-Man de 2018, em 2020, dois anos depois, chegou Spider-Man Miles Morales, que pra mim foi uma grande surpresa, sendo que, sei lá, teoricamente era pra ser o mesmo jogo anterior, só que com uma roupagem nova, mas não, cara, Miles Morales tem seu diferencial, sua identidade própria e pra mim, né, é melhor ainda que o original. A novidade da Vans é que o jogo acaba de receber um porte pra PC, e como a gente não tem uma análise completa do game em si no canal, né, vamos analisar e saber no final se Miles Morales vale ou não vale o seu tempo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, seja muito bem-vindo, obrigado por vir, e se acomoda que hoje nós vamos pra mais uma resenha delícia no canal, onde vamos analisar por completo Spider-Man Miles Morales. Como eu falei no início, a gente não tem uma análise do jogo no canal, e já aproveitando a oportunidade, né, agora que saiu um porte pra PC e tal, é isso que eu vou fazer aqui, tá? Lembrando que o vídeo, ele tá todo segmentado, e se você só quiser saber sobre a questão da versão de PC, fica tranquilo, meu, você pode usar de bons atalhos que a gente colocou na descrição do vídeo, ou mesmo, né, na barrinha de reprodução, beleza? Agradeço aqui a Playstation Brasil, que mais uma vez confiou no meu trabalho e enviou uma cópia do jogo gratuitamente em antecipado pra análise, eu adoro fazer análise, se eu pudesse eu só faria isso aí no canal, então obrigado Playstation pela chance mais uma vez, tá? Bom, como eu sempre peço, né, que se possível, pessoal, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, tem algum amigo que curte o Teioso e que vai comprar o game, manda pra ele, meu, você vai tá ajudando o canal, o seu amigo, e todo mundo fica feliz. Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal pra apoiar o trabalho, com um valor realmente pequeno, galera, você dá um super up no que eu faço aqui, tá? Paga um cafezinho pro Lil e nos mantém na ativa. Desenvolvido pela Insomniac Games e publicado pela Sony Playstation, Spider-Man Miles Morales é um jogo de terceira pessoa com elementos de RPG mundo aberto e que conta com a história de um personagem que a gente já conheceu ainda no jogo anterior, Miles. Digamos que esse jogo é um plus do que a gente já tinha no game original e as novas mecânicas realmente fazem a diferença, pelo menos é o que eu sinto. O jogo, ele foi lançado originalmente no dia 12 de novembro de 2020 e recebeu boas críticas. Hoje em dia, a sua nota no Metacritic é 85, uma nota bacana. De início, você que só jogou o game original de 2018 pode até pensar que seria mais uma DLC, né? E eu também pensava isso até jogar. Como eu já falei aqui, o game foi uma surpresa muito positiva pra mim e que tem a sua identidade própria, seu carisma próprio. Como sempre, você não precisa se preocupar que nesse vídeo eu não vou abordar pontos que possam estragar a sua experiência, tá? Mas o básico do enredo eu preciso comentar aqui, porque faz parte da análise, né? Claro, sempre com muito cuidado, tá? O jogo, ele começa nos dando uma refrescada na memória e Miles vai nos contando os eventos principais em que ele participou no primeiro jogo. Já ali, você já recorda, tal, de uma porrada de coisa e só alegria. O começo do jogo mesmo é sim muito frenético e isso eu te garanto, mano, é bem legal e você vai gostar. Ah, já começa na ação ali ferrada. Peter Parker vai tirar uns dias fora da cidade e deixa Miles cuidando de tudo, sendo agora o único aranha de Nova York por um tempo. Obviamente, isso não dá bom. Novos vilões aparecem e o quebra-tora brabo, tá ligado? Agora, como o único Homem-Aranha, Morales precisa encontrar equilíbrio entre a sua vida de herói e a vida particular. Durante o jogo, a gente vê uma guerra travada entre a Roxxon Energy e o exército criminoso de alta tecnologia da Tinkerer, o Underground. A Roxxon, que eu comentei agora, é uma corporação americana, tal, de energia com presença em toda a cidade de Nova York e, obviamente, tem a sua própria força de segurança armada, bem tecnológica também e tal. Já o Underground, eu não vou falar muito pra não spoiler, mas basicamente é outro grupo, também tecnológico, e são aí os terroristas dentro do jogo, tá? Eles lutam contra a Roxxon e jogando você vai entender o motivo, como também entender tantas outras coisas importantes que cercam esses caras. O enredo é muito bem feito num todo, ora te faz rir, ora te emociona, Miles é muito gente da gente, tá ligado? E não tem como você jogar e não se apaixonar pelo carisma que cada personagem tem, seja esse personagem o protagonista, o antagonista, ou mesmo coadjuvantes, que, por sua vez, galera, sério, são incríveis também. Você vai conhecer vários personagens novos que cercam ali a vida do Miles e alguns deles são bem interessantes, tá? Vai por mim, você vai gostar e vai descobrir coisas ainda não reveladas no jogo original. É muito bom. O jogo mostra uma Nova York incrível, mais uma vez, e agora a gente tá no final do ano, né? Então tudo tá sob neve, né? O clima natalino, mano, é muito louco. Natal em Nova York, embora eu nunca tenha passado, mas em tudo que a gente vê, né, parece ser icônico. No game, não deixa de ser também, tá? Fora isso, o mapa onde a gente tá, o Harlem, é cheio de atividades pra gente fazer, como desmontar os esconderijos do Underground, coletar as reservas dos caras, fazer alguns treinos com o Peter Parker holográfico, né, que ele foi viajar, mas deixou uns treinos pro Miles e tal, pegar colecionável pra caramba. Coisa pra fazer é o que não falta, e, obviamente, muitas dessas atividades estão atreladas, né, a conquistas, a troféu e tal. Então se você curte um limpa-mapa, aqui é legal. É bem simples, bem fácil de conquistar tudo, de platinar, igual o jogo original. Então se você curtiu, você vai curtir esse aqui também, tá? Irmão, se você é tarato por roupinhas em jogos que nem eu, você vai pirar aqui, porque assim como em Marvel e Spider-Man, o Miles Morales traz uma porrada de trajes diferentes pro personagem. Tem traje bem descolado, que mesclam roupas normais com roupas do aranha, e até mesmo alguns que homenageiam obras em que o personagem apareceu. Uma das mais legais nessa questão é o traje do filme animado Aranha Verso, onde você realmente, né, se transforma naquela versão do Miles, animada e tal, E pra simular o estilo da animação daquele filme, quando o jogo foi lançado, o traje tinha até drop de frame na movimentação do personagem. Na versão atual do jogo, né, eu notei que eles tiraram isso aí, pelo menos eu fiz alguns testes e tal, e a movimentação dele tá fluida, como usando qualquer outro traje. Mas eu confesso que eu gostava bastante daqueles drop de frame do próprio traje, pra simular a movimentação que o personagem tinha naquela animação em questão, tá? É uma sacada muito legal, e eu achei bacana eles terem colocado isso, embora hoje em dia eu não vi mais. Sinceramente, pessoal, eu não sei dizer qual dos trajes desse game é meu favorito, mas eu confesso que eu tenho jogado muito com essa belezinha aqui, ó. Saca só. Cara, impecável. Esse aqui foi um traje gratuito, que em algum momento de 2020 ou 2021, ele foi entregue pra todo mundo, tá ligado? É muito bonito mesmo. O modo foto, eu costumo sempre comentar, né, durante as lives, que existem muitos modos fotos por aí e tal, e alguns jogos, né, nem traz no lançamento, né, Ragnarok? Sacanagem isso aí, fez foto pra caramba. Mas de todos os jogos que eu testei, né, com esse recurso, que eu tava falando, né, eu sempre comento nas lives, ambos os spiders são primorosos, estão fáceis entre os melhores modo foto que eu já vi num game, não só pela facilidade do uso, como também pelos recursos, permitindo qualquer pessoa leiga, como eu, fazer fotos legais. Você não precisa ser expert ou ter muita noção de fotografia pra ter um resultado legal aqui. tudo é muito intuitivo, e se você dedicar alguns minutinhos explorando cada função, rapidão você vai pegar o jeito, tá? Existem efeitos de iluminação, stickers, modo órbita, que eu acho animal, selfie, cara, tudo muito massa, tá? O modo foto de Marvel, Spider-Man e Miles Morales são bem completos, essa é a real, tá? A trilha sonora do jogo, assim como no jogo passado, é um absurdo, tá? E por que eu fico falando toda hora assim como no jogo passado? Pra já mostrar pra vocês as semelhanças positivas, tá? No caso da trilha sonora, ela tem a sua própria identidade em Miles Morales, tá? Não é semelhante, nesse caso, ao jogo anterior, pelo menos a trilha sonora, quando eu digo que ela é igual, é igual no sentido primorosa, tá? Aqui, as batidas são diferentes, que diferenciam da trilha sonora anterior, aqui é um lance mais rap, hip hop, o jogo, ele representa muito bem essa pegada, e outra vez, né, o elogio aqui, o lance que eles fizeram de, em todo tipo de música, nos fazer lembrar que estamos jogando Miles Morales, porque muitas notas do tema oficial do jogo aparecem em outras músicas diversas durante o gameplay inteiro, é aquele tipo de coisa, tá ligado? Se você ouviu uma música do jogo, mesmo não sendo a música principal, em um momento ou outro, você vai reconhecer que é Marvel, Spider-Man, Miles Morales, por ter as mesmas nuances, as mesmas notas em alguns momentos, e eu pago o pau pra caramba pra trilha sonora feita desse jeito, seja em jogos, ou filmes, séries, eu acho legal quando o compositor, ele tenta a todo momento, né, fixar na sua cabeça as notas do tema principal, tá ligado? Durante o filme inteiro, durante a série inteira, por mais que as músicas mudem, seja a música de tensão, seja a música triste, seja o que for, em um momento ou outro dela ali, você vai ver, né, você vai ouvir, né, os acordes do tema principal, ou mesmo as notas, né, da melodia do tema principal, e cara, é muito legal, aqui isso acontece também. Existem músicas cantadas aqui, que são um arraso, se eu puder indicar, ouçam aí as músicas, This is my time, Where we come from, e I'm ready, cara, são literalmente brabas, eu não tenho o que falar, da trilha sonora desse jogo, de maneira negativa, tudo aqui é muito bom, e casa com o personagem, com o tema, com o lugar, é bem legal. O gameplay, é um dos pontos mais fortes do game, obviamente, um jogo do Homem-Aranha, seja ele qual for, o que a gente, sempre quer que seja, de, pelo menos, eu quero que um jogo do Homem-Aranha, sempre seja, divertido, acima de qualquer outra coisa, e aquele lance, de saltar pelos prédios, aquela dança, com teias, e, obviamente, um combate viciante, o jogo precisa ter. Aqui, nós temos isso de sobra, e eles elevaram, ainda mais, do que a gente já tinha, no jogo de 2018, agregando mecânicas novas, e exclusivas do Miles, como, por exemplo, a bioeletricidade, que é algo, que o personagem descobre, logo no início do jogo, em um momento, de desespero, e a partir dali, você passa a utilizar. Aqui, essa bioeletricidade, é chamada de, habilidade Venom, e não, não tem nada a ver, com o vilão, beleza? Basicamente, para ser bem direto, e claro, Miles possui, dentro de si, eletricidade, e isso, é explorado, caras, tanto no combate, como também, na dança de teias, pelos prédios, saca só. É muito legal. Durante o gameplay, a gente tem uma barrinha, que vai carregando, conforme a gente luta, ou fazemos manobras no ar, entre um prédio e outro, tá ligado? Quando essas barrinhas carregam, a gente pode gastar, a habilidade Venom, contra os inimigos, usar para ser, ainda mais veloz no ar, ou gastar, só para ver, uns trem bonito na tela, porque é bonito mesmo, tá ligado? No combate, apertando o L1 do controle, seguido do quadrado, o Miles energiza sua mão, e desce uma porrada, elétrica, violenta nos inimigos, fazendo até, os mais pesados, né, sentirem o golpe, quebrando os escudos, e assim por diante. Lembrando que essas habilidades, pessoal, elas podem ser usadas, durante o combate, em terra, ou no ar, tá? Pelo menos a maioria deles. Tipo, se você der um salto, e apertar esses botões, que eu falei, com a barrinha cheia, e tal, mano, vai funcionar também. É possível usar, a eletricidade, para voar, para cima, do inimigo, num agarrão, né, e lançar o cara, para longe, é, até dá, até mesmo, dar um impulso, para cima, levando consigo, todos os inimigos, que estiverem no alto, e cara, abrindo, é um leque, né, para combar, é um dos que eu mais gosto, de fazer, esse lance, de você pular, para cima, com a energia, e levantar todo mundo. Cara, visualmente falando, isso é tão legal, cara. Fora essa questão, podem esperar, aquele mesmo combate, e gameplay delicioso, que o jogo, de 2018, tinha. Mano, é isso, não tem muito mais, o que falar, tá? O jogo, ele tem, uma árvore de habilidades, bem generosa, e que é separada, em quatro partes. Habilidades de combate, que melhoram o gameplay, durante as lutas, abrindo possibilidades, como, puxar o inimigo, depois de um golpe, aumentar o número, das finalizações. Tem a habilidade, Venom, a arvorezinha, ali da habilidade, Venom, e o próprio nome, já diz aí, libera novas, utilidades, para a bioeletricidade, do personagem, dentre elas, a minha favorita, a Mega Rajada, que é liberada, automaticamente, quando algum inimigo, vai te acertar, um golpe fatal, tá ligado? Isso, além de recuperar, sua vida, detona, todo mundo, que está em volta, mano. É muito bonito, de ver, tá ligado? E ajuda, pra caramba, é bem animal. Depois nós temos, as melhorias, para camuflagem, é, basicamente, o Miles, né, você vai perceber, durante o gameplay, que ele pode ficar, invisível, em alguns momentos, tá? E é nessa árvore, que a gente, explora mais, esse tipo de coisa. Por fim, existem as habilidades, de desafio, que vão mesclando, as três árvores, que eu citei, né, com coisas, ainda não, mostradas, nelas, separadamente, mas que só são liberadas, conforme você vai cumprindo, os desafios, que o jogo te dá. Por isso, né, o nome de habilidades, de desafio. Bom, agora que a gente já sabe, um pouco, né, sobre o game, em si, vamos falar, sobre o port, que ele recebeu, pra PC, beleza? Eu acho que é esse o motivo, que vocês estão aqui, né, a maioria, pelo menos, na data em que o vídeo, tá sendo lançado, então vamos falar sobre isso aí. Ainda esse ano, de 2022, a gente teve um port, pra PC, do Spider-Man original, de 2018, tá? E embora, a gente pudesse, já, saber, que Miles Morales, uma hora, ia chegar também, eu acho que, ninguém esperava, que ia ser tão cedo, né, o jogo chegou, bem antes, do que qualquer um, poderia imaginar. O jogo lança, oficialmente, o Miles Morales, né, o port, hoje, dia 18 de novembro, de 2022, e tá disponível, na Steam, por R$199,90. Basicamente, você vai ter, é, no seu PC, né, tudo o que eu falei, acima aqui, mas, obviamente, a versão de PC, tem suas vantagens, suas melhorias, e exclusividades, também, né? Sempre que a gente, traz um jogo de PC, aqui no canal, que, já foi, inicialmente, de console, eu costumo dizer, que, essas versões, são as versões, definitivas, por conta, dos gráficos melhorados, e outros detalhes. Nesse caso, eu acredito, que seja a mesma coisa, tá? Porém, você precisa, de um PC forte, para rodar o jogo, com a mesma aparência, ou mais bonito, do que você vê, hoje em dia, no Playstation 5, tá? O jogo, ele exige bastante. interessante, eu estou usando, uma, NVIDIA, né? RTX 2070 Super, com o jogo, instalado em um HD normal, barra CUDA, e o resultado, que eu tive, jogando, foi conseguir, rodar o game, a 1080, setado, numa configuração, média ou alta, e sem, Ray Tracing, tá? Se eu colocar, o Ray Tracing, o jogo, praticamente, cai bastante, os frames, e vocês vão ver, mais para frente, eu vou mostrar, na prática, assim como o Spider-Man, o Miles Morales, certamente, vai ter várias atualizações, pós-lançamento, o que pode, né? Estabilizar, e melhorar bastante coisa, mas no momento, eu estou até usando, o DLSS, para ter um gameplay, mais fluido, no entanto, pessoal, eu reconheço, que esse jogo, ele está bem melhor, otimizado, que o jogo anterior, pelo menos, é o que eu senti, tá? Eu joguei algumas horas, ontem, com uma configuração, que vocês vão ver, logo mais, né? E ficou, mano, 60 frames, cravado, lisinho, sem problema nenhum, tá? Aliás, toda essa gameplay, que vocês estão vendo, eu gravei, no PC, e como vocês puderam ver, tá bonito, tá? Isso que eu estou jogando, e gravando, no mesmo PC. Quem está ligado, né? Com esse lance de gravação, sabe que, quando a gente joga um game, no PC, e ainda usa o OBS, para gravar, cara, é complicado, porque você tem que descer algumas configurações, pesa muito, tá ligado? Mas, a maioria dos jogadores, que vão, né, jogar esse game, realmente vão, jogar, né? Então, eu não tenho dúvida, que vocês vão conseguir rodar, numa configuração, ainda melhor, do que vocês estão vendo, aí, ao fundo, porque, fora isso, né? Fora a gravação, eu mesmo, consegui melhorar, o meu desempenho, obviamente, não gravando, só jogando, setado no alto, tal, de boa. Então, assim, dá para jogar legal, numa 2070 Super. E, repito, acredito que futuras atualizações, vão deixar o game, ainda melhor, do que ele já está, tá? Uma coisa que não é muito legal, e que vem, desde o jogo anterior, no port para PC, e permanece, né, aqui, é que, conforme você vai alterando, algumas configurações gráficas, do jogo, impactantes, é necessário você reiniciar, para que isso seja aplicado. Por exemplo, digamos que eu habilite um Ray Tracing, beleza? Aí, putz, ficou muito pesado, tal, deixa eu desabilitar. Quando você desabilita, ele não volta ao normal, né, não volta a ficar fluido, na hora, tá ligado? Vai um tempo, tendo que reiniciar, na maioria das vezes, o jogo, para voltar, belezinha, liso e fluido, sem Ray Tracing, como ele estava inicialmente, antes de eu habilitar, entendeu? Isso aí, é algo que, no Marvel, Spider-Man, para PC, já acontece, e continua aqui. Algumas coisas que você precisa mudar, né, você tem que reiniciar, para ele entender, que você mudou, cara, e isso é, isso precisa ser otimizado. Se você está com dúvida, né, sobre como o jogo roda, no seu PC, aqui estão as especificações técnicas, cedidas pela empresa, pela Insomni, que olha aqui, ó, eu me encaixo, na recomendada, que é jogar o game, aí, a 1080, com 60 frames, e mesmo assim, uma das configurações, que ele está pedindo aqui, eu não atendo, que é ter, um SSD, na recomendada, o jogo, já orienta, usar um SSD, ah, Calil, não tenho, fica tranquilo, que eu também não, e você está vendo, aí, o fundo, rodando o game, que dá para jogar, tá ligado, porém, né, não deve ser, tão incrível, como num SSD, pelo menos, é o que eu acredito, né, eu não tenho para testar, então, não sei, em qual configuração, você se encaixa, comenta aqui no vídeo, para eu saber, e se você já está jogando, me diga, como está, a performance, aí, se está curtindo o game, não, e já aproveita, para deixar aquele like, desançador, tá, ajuda a gente, aí, que o like, é muito importante, quais as melhorias, que a versão, de PC, traz, Calil, bom, pessoal, o jogo, ele conta com opções de, como eu falei, de ray tracing, né, para vários níveis, de qualidade, reflexo, com a adição, de sombras, geradas pela luz do sol, ou da lua, em ambientes externos, é dito, até mesmo, que, isso permite, que a renderização, das sombras, seja mais suave, e tal, pô, legal, o jogo, ele está totalmente, otimizado, para telas, wild, ultra wild, né, e compatível, com monitores, 21 por 9, 32 por 9, e 48 por 9, com 3 monitores, tanto o gameplay, quanto as cutscenes, elas foram adaptadas, para essas resoluções, se você tem, um monitor, desse calibre, que eu citei, meu, fica tranquilo, que o jogo, ele vai te atender, quanto a isso, tá, mais os murales, ele é compatível, com as novas tecnologias, para aumento, de desempenho, com o upscaling, tipo, o NVIDIA, DLSS 2, DLSS 3, agora, né, com as novas placas, também, está disponível, o NVIDIA, DLA, e o Reflex, e cara, e uma porrada, de configuração, para que você consiga, né, rodar o game, de maneiras diversas, dependendo, aí, do seu setup, é possível, até diminuir, o tráfego, das pessoas, e dos carros, na rua, para melhorar, o desempenho, e isso, eu achei, bem legal, o DualSense, pessoal, ele está, mais uma vez, funcionando, perfeitamente, com a versão do PC, é só, plugar, que o jogo, reconhece, automaticamente, todos os botões, a interface, muda, fazendo, com que a sua experiência, seja, exatamente, a mesma, nesse quesito, que a versão, de Playstation 5, toda, e qualquer, resposta, que o DualSense, entrega, no console, aqui no PC, é possível, a mesma coisa, tá, usando DualSense, repito, o que eu falo, em todas as análises, de jogo Playstation, que vem para o PC, se você, jogador do PC, não tem DualSense, mano, compra, já tem muito, muito game, que você pode testar, e ter a mesma, experiência, que um usuário, de Playstation 5, cara, fica a dica aí, mas nada melhor, do que ver na prática, né, vocês estão vendo, aí, cenas gravadas, até agora, mas, vamos lá, vamos experimentar o jogo, deixa eu mostrar para vocês, como que ele está rodando, aí na prática, sem corte nenhum, sem edição nenhuma, beleza, bora lá, bom pessoal, então vamos lá, agora aqui, eu já estou com o game aberto, né, para a gente poder brincar, um pouco na prática, aí vocês veem, como é que o jogo está rodando, tá, eu estou com a tela pausada, porque os personagens ficam conversando o tempo todo, aí não dá para a gente desenrolar a nossa resenha, já já eu libero, tá, mas basicamente, como vocês podem ver ali, ó, o jogo, ele está puxando 15 de RAM, eu estou usando um i7 de décima geração, está rodando fluido, pelo menos na que está setado aqui, eu vou mostrar para vocês as configurações que eu estou utilizando, ele está rodando ali a 60 frames, pode ter queda sim, 57, 55, mas vamos dar uma olhada, vocês vão avaliando conforme eu for jogando, tá, o jogo, galera, ele está rodando lindamente para mim, e olha aqui, o que vocês estão vendo aqui, eu estou rodando nativo no meu PC, mas, eu também estou gravando usando o mesmo PC, então mesmo pesado desse jeito, eu estou conseguindo rodar ele lisinho, no setup médio, beleza, eu vou estar mostrando as configurações, primeiro vamos dar uma andada pelo lugar, bater em alguém e tal, e aí a gente já vê as configurações, então está aqui o nosso personagem, olha aí, a missão já está aqui do lado, mas vamos dar umas puladas aqui, para vocês verem, olha lá, 58, 56, 57, frame, tá pessoal, ó, deu uma queda, sempre que você vem para baixo, mano, dá umas quedas, ó, vamos lá, pegar o carro, e aí, ó, eu sou o Spider-Man, pare o carro, antes de machuque alguém, Tirei ele do teto! Não deu tempo. Mas beleza. Está no final. O Spider-Man vence de novo. Ó, como vocês podem ver, cara, está fluido, velho. Tem ali as suas quedas, né? Vocês viram que em determinado lugar caiu para 45 frames e já voltou rapidamente. Mas está legal, mano. Quero ver se eu consigo pegar algum combate. Ó, viram ali? Caiu 56... 46. Cara, esse jogo é uma delícia, velho. Ó, crime em andamento. Vamos lá. E outra, tá? Dá para vocês ainda melhorar muito mais a performance com a quantidade de configuração que o jogo tem, tá, pessoal? Peraí, vamos caçar eles. Caçar o underground. Ó, saca só. Eu adoro isso, cara. Ó, 60, tá vendo ali, ó? Frame. Adoro isso, cara. Agora é desativar o transmissor. Isso é muito legal. Sério, isso é muito legal. Ahn... Cadê o transmissor? Aqui. Tem que desativar o transmissor. E pronto. O underground devia distribuir panfleto da próxima vez. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Bom, vamos lá. Vamos para a configuração do... Deixa eu mostrar para vocês, né? As configurações que eu estou utilizando na minha 2070 Super. Gravando e jogando. Vocês podem ver que ele está liso, gravando, está pesando muito e ainda assim está dando conta, tá? Repito, vocês que não vão gravar, vocês só vão jogar, vocês conseguem setar ele ainda mais alto do que eu, tá? Por exemplo. Ah, olha aqui só. Está aqui algo que não tem na versão original do console e só tem no PC, que é o atalho, ó. Dá para você colocar atalho. Eu, por exemplo, vou colocar atalho no modo foto, cara. Ó, isso sim. Aí, cara, aí toda vez que eu quiser o modo foto, não preciso pausar o jogo e clicar em modo foto. É só agora colocar o direcional para a esquerda. Olha aí. É, olha lá. Isso é bem legal. Não tem na versão original, tá? Então vamos lá. Configurações. Configurações, exibição e gráfico. Deixa eu tirar aqui da tela. Aí. Ó, eu estou rodando o game a 1080. Beleza. Eu estou utilizando o Upscaling do DLSS. Você tem mais opções. Você tem o IGTI. Você tem o AMD FSR 2.1 também para poder usar. Eu utilizei os três. Testei os três. E eu acho que o IGTI ficou melhor para mim, tá? Deixa eu aplicar ele aqui só para a gente ver. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Deixa eu dar uma... Ó, continua legal. Continua 60. Acho lindo isso aqui, velho. Dá umas quedas ali e tal, mas ainda assim... Tá bem fluido. Tá bem aceitável para mim, tá? Vamos lá. Tá bacana. Escuta só. Denunciaram que está rolando uma agressão. Ó. Vamos dar uma limpada ali rapidão. Cadê a agressão? Vamos ver se o IGTI continua. Vai atrás de alguém do seu... Do... Do meu tamanho. Ah, só. Vamos embora. Vamos, é. Isso vai doer. Isso é maravilhoso, cara. E vai que vai, mano. Tem uma coisa para... Ó, lisinho, cara. Vai tancando que é uma beleza. E aí, cara. Tome. É isso que dá a incomodar os outros. De boaça, né? De boaça. Então, vamos lá de novo aqui nas configurações para continuar mostrando para vocês. Vamos lá. Exibição e gráfico. Então, aqui vocês já viram. Cadê, 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 cadê? Beleza. Deixa eu colocar em gráfico agora. Ó. Eu estou usando a pré-definição média. Tá? Ele traz praticamente médio para tudo setado já. Pode ver geometria. Nível de detalhe. Trânsito. Multidão. Lembra que eu falei que dá para diminuir? Ó. Eu posso diminuir isso aqui, cara. Eu posso diminuir o trânsito. Eu posso diminuir a multidão para que naquelas horas, naqueles momentos em que eu desci bem perto e tá aí de 60 ele caiu para 45 rapidão, talvez não caia. Entendeu? Porque tem poucas pessoas. Tem pouco trânsito. Então, dá para você mexer aqui ainda. Profundidade de campo. Está setado alto. Eu posso diminuir se eu quiser. Entendeu? Tudo para deixar ainda mais fluido. Mas já está. Então, eu não vou mexer muito, não. Mas, ó. Só para vocês verem a quantidade de opções que tem para você poder mexer, cara. Qualidade de sombra, oclusão de ambiente, ray tracing. Aqui que o bicho pega, pelo menos, no meu PC, tá? Quer ver? Antes da gente mexer no ray tracing, vamos ver como é que fica na pré-definição alta. Alta? Ó, muito alta não. Alta. Isso. Vamos ver no alto como é que fica. Deixa eu habilitar aqui. Ó, já ficou variando ali, né? Está puxando mais da memória, está vendo? De 15 foi para 17. Mas vamos ver. Agora está com tudo no alto. Primeira ligação desceu pela chaminé. Você está ao vivo na edição de Natal de Apenas os Fatos com o JJJ. Vai que vai, mano. Boas festas, Jonah. Eu só queria saber o que você acha do novo projeto da Roxxon no Harlem. Vai gerar empregos ou tirar as pequenas empresas? Galera, tudo setado no alto. Vai que vai, mano. 20, 70 super. O melhor da ingenuosidade americana. Ó. Energia renovável para os ambientalistas. Tecnologia inovadora para a Wall Street. E empregos para os moradores. Olha, enfrentamos uma tragédia horrível. Uma crise do ano passado. E é hora de recomeçar. A Roxxon assumiu a responsabilidade. Beleza, né? E investiu milhões na criação de uma instalação de ponta em um bairro que sejamos realistas. Mano, os caras ficam falando demais, mano. Ó, caiu para 48 e voltou. Um presente de Natal para o pessoal do Harlem e para toda a Nova Iorque. Sei que alguns temem mudanças, mas vai ser bom. Ouçam o J. Jonah Jameson. Cara, esse cara fala demais, mano. Colheres de açúcar. Ó. Não é uma colher. São... Vamos lá. Agora que vai pesar. Galera, sempre lembrando que eu estou gravando e jogando no mesmo PC. E está tancando, mano. Está indo. Está ligado? Com tudo setado no médio, foi. Com tudo setado no alto, foi. Só aumentou... Pelo menos que eu percebi ali, né? Aumentou. Está puxando mais da minha memória. Mas está ok. Se eu tirar a gravação, vai rodar ainda melhor. Então, show de bola. Vamos colocar aqui... Agora vocês vão ver o bicho pegar, ó. Porque agora eu vou habilitar o Ray Tracing. Vou habilitar o Ray Tracing. Na sombra. E nos reflexos. Eu não vou deixar no alto. Eu vou deixar no... Nossa, muito alto não, cara. Ih, só tem os dois. É, alto e muito alto. Eu vou deixar, então, no padrãozinho. Teoricamente, seria os mais baixos, né? Só para vocês verem. São duas a 40 anos que isso nunca mais se repita. Ó, vamos lá. Ó como caiu. Caiu para 50. 50 frames. Agora vai dar lag, mano. Agora vai travar. Ó, 44 frames. 43. Agora zoou, mano. Ó, o personagem está cheio de... De riscos em volta. Não tanca. Não tanca. Não dá. Não sei se vocês notaram, mas o personagem, ele ficou cheio de... De bordinha. E ficou todo... Como é que fala, mano? Conforme a gente está voando, aí eu... Ó, ficou lento. Não, está muito feio. Ó, está muito feio. Está muito zoado. Então não dá. Não tanca. E mesmo sem gravar, para mim, não rolou. Está ligado? Para rodar legal mesmo, tem que ser sem retracing para mim, na minha configuração. Olha lá, ó. Está vendo conforme eu mexo, ó? Prestem atenção no personagem. Ele está com uma borda. E essa borda cresce conforme você está mais longe, deixando tudo embaçado. Está ligado? Então não, não rola. Não rola para mim. Então volta lá. Vou deixar aqui na... Na média, desligado. Desligado. Ou mesmo na alta, né? E na muito alta? Será que roda na muito alta, sem retracing? É, na muito alta cai também, ó. Vocês lembram que eu falei? Ó, ele continua embaçado. Lembra que eu comentei que para que... Esse tipo de alteração, galera, que eu estou fazendo no jogo, que é mudar a pré-definição, para ele aceitar e ficar bonitinho, reinicia o game, tá? Reinicia o game. Ó, eu coloquei tudo no médio de novo. Vamos lá. Mas eu sinto que ainda está borrado, tá ligado? Quando eu mexo nas configurações, nesse tipo de configuração, ele desestabiliza, eu acho que é essa a palavra, né? O jogo inteiro, cara. E ele só volta a estar lisinho, bonitinho de novo, na hora que eu realmente reiniciar, tá? Mas, ó, é isso. Eu acho que já deu para vocês terem uma noção de como o jogo está funcionando na prática, né? Num PC i7 de décima, eu estou com 32 de RAM e usando a minha 2070 Super, rodando o game e gravando, tá? Desculpa eu ficar enfatizando isso, galera, porque na última análise, um monte de gente veio comentar coisas que claramente não perceberam isso e eu falei, tá? Então, vocês que não vão gravar, vão só jogar, vocês vão ter um retorno do game bem melhor do que eu estou tendo aqui. E a que eu estou tendo aqui está até ok. Não está o melhor dos mundos, tá? Como eu falei, eu tenho o PlayStation 5 e tenho o PC. Ainda para mim, a melhor experiência seria no PlayStation 5, que está tudo full, ray tracing e tudo mais. Mas no PC, se você não tiver um PlayStation 5, só tem o PC e tem uma configuração parecida com a minha, cara, você vai estar rodando disso aqui que você está vendo para melhor. Bom, pessoal, é isso, tá? Este é Marvel Spider-Man Miles Morales. O jogo em si é um espetáculo e sem sombra de dúvida vale o seu tempo investido, tá? Agora, a versão de PC é o seguinte, se você tem o jogo no seu PlayStation 5 e tem um PC também, só vale a pena investir nesse porte, né? se o seu PC atender as especificações mais altas que eu mostrei no vídeo, tá? Caso ela não atenda, a melhor experiência para você, que, aliás, é o mesmo caso que eu, ainda continua sendo a versão original do console, tá? Agora, se você não tem um PlayStation 5 e tem um PC, obviamente eu nem preciso dizer que esse jogo você precisa testar, tá? Precisa jogar. Seja agora ou mais para frente em uma promoção e tal, jogue, porque é uma experiência incrível. Já jogou Spider-Man 2018 no PC? Deu bom? Curtiu? Cara, Miles Morales é obrigatório, é uma sequência obrigatória, um standalone muito bem feito e, como eu falei, para mim, se destaca ainda mais. Jogue, tá? Essa é a minha opinião, tá? A minha avaliação de acordo com o que eu consigo e posso capturar, mas, como eu sempre digo, uma análise fora os dados técnicos é feita da opinião de quem jogou. Eu indico que vocês vejam outras análises também para que possam pôr, né, as opiniões dos colegas na balança também. E, no final, né, eu quero que você volte aqui e me conte o que você decidiu, se você jogou, qual foi a sua experiência pessoal com o jogo e tal. Eu quero saber, beleza? Adoro esse tipo de feedback e é sempre bom, sempre será bem-vindo aqui, combinado? Agradeço vocês, mais uma vez, pelo carinho, por terem participado dessa análise comigo. Peço, por gentileza, que você ainda não deixou o seu like, deixa aí, cara, ajuda muito, compartilha o conteúdo e, mais uma vez, né, perdoem por ser insistente, mas é porque realmente é isso que nos mantém almoçando, jantando, pagando as contas, né? Se você puder, se torne membro do canal pra dar aquela ajuda, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no seu coração, valeu pela força, é nóis, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!